Nós já tivemos governos que trabalharam pelo Estado, mas igual esse não. Então podemos dizer que nós temos o Mato Grosso do Sul antes e depois da Zambuja. Boa tarde, Rádio Pantanal. Tudo bem, Valdomiro? Prazer falar com a Pantanal, com todos os ouvintes. Acho que é trabalho de uma equipe, sabe, Valdomiro? A gente construiu uma parceria com os municípios, uma equipe sintonizada. Fizemos as reformas que tinham que ser feitas. O Mato Grosso do Sul, graças a Deus, hoje é um dos melhores estados do Brasil pra se viver. Cumpre com suas obrigações, faz investimento, constrói parcerias. Tem um municipalismo forte, porque é o trabalho, Estado e Prefeitura, pra melhorar a vida das pessoas na saúde, na segurança, na educação, nas obras estruturantes, recapiamento, drenagens, estradas, pontes de concreto, rodovias. Assistência social. Assistência social, mais social, apoio às comunidades mais carentes do Estado. Então, acho que isso tudo só foi possível porque a gente conseguiu juntar um grupo, focar realmente nas reformas estruturantes e agora colher os frutos, né? Que é trabalhar, é poder lançar obra, é poder fazer investimento. E a gente fica muito feliz com essas mudanças do Mato Grosso do Sul, que é o nosso Estado. Então, ele melhorando, melhora pra todos. Eu acho que hoje nós temos um Estado que, além de desenvolvimento, tem gerado muitas oportunidades a todos aqui do Mato Grosso do Sul. Detalhe interessantíssimo, pra fechar o seu da sua correria, governador, a questão partidária é coisa secundária nessa luta, né? Com certeza. O importante é estar trabalhando com as parcerias, Valdomir. A gente constrói e fomos reeleitos com uma grande aliança. Estamos junto com vocês, prefeitos, trabalhando com as equipes, ouvindo os vereadores, vereadoras, secretários, vice-prefeitos, vice-prefeitos. E vocês? Você acompanhou o governo presente na primeira fase. Nós já realizamos bastante daquele programa e agora, de novo, nós estamos aí reiniciando um grande trabalho, muitos investimentos, muitas coisas importantes acontecendo em todas as regiões. Mundo Novo, Japorã, Eldorado, Itaquiraí, Iguatemi. Quer dizer, é Sete Quedas, Tacuru. É o governo muito presente aqui. Então, a gente fica muito feliz com essa construção, que é de todos nós. e quem ganha com isso é a população que tem tido os investimentos do Mato Grosso do Sul em todas as regiões. Governador, muito obrigado. Mundo Novo só tem de dizer, muito obrigado. Que Deus te acompanhe nessa caminhada que não é pequena e estamos juntos. Valdomir, eu que tenho que dizer a você, a Mundo Novo, gratidão. Gratidão pelo carinho, pela amizade nossa, pela saúde que, graças a Deus, Deus está nos dando para enfrentar os momentos difíceis da pandemia. Nossa solidariedade a todos os amigos, amigas que perderam uma vida nessa pandemia, parentes, pessoas próximas. Mas agora é cabeça erguida, olhar para frente. Vamos buscar cada vez mais parcerias. E daqui a uns dias eu vou estar lá com você em Mundo Novo, dando um abraço e lançando muitos investimentos para aquela cidade. Então, um abraço a Mundo Novo, Pantanal, a nossa grande FM. E para vocês aí, um grande prazer poder falar com vocês. Deus abençoe. Mundo Novo, Pantanal,